Música 7 horas 15 minutos 11 usinas de álcool e açúcar estão em funcionamento no estado e a Secretaria de Desenvolvimento estima que até 2009 outras 30 comecem a operar na região sul áreas que eram utilizadas para pastagens ou plantio de grãos estão sendo tomadas por canaviais Rio Brilhante, região sul do estado um pequeno município com mais de 26 mil habitantes a economia é baseada no agronegócio pecuária forte, plantações de soja, milho e arroz irrigado são algumas atividades do campo mas recentemente o cenário começou a mudar a cana de açúcar já ocupa 80 mil hectares da área plantada as duas usinas de açúcar e álcool em funcionamento e uma em processo de instalação na cidade explicam o tamanho do investimento Rafael trocou 100 anos de tradição da família com a pecuária e investiu na cana arrendou 3 mil hectares da fazenda para uma usina e já contabiliza os lucros a gente avaliou que a pecuária ela trazia um rendimento de 1% no máximo sobre o valor da propriedade e a cana esse retorno sobre a propriedade passa de 5% esse dinheiro que vai entrar vai permitir uma pecuária com mais qualidade uma pecuária com uma genética melhorada você vendo a fazenda como uma empresa você está trazendo investimentos para a terra esta técnica explica que a cana é rentável e pode evitar prejuízos para o produtor a gente vê que o clima às vezes está proporcionando uma quebra na soja, no milho então a cana vem como uma cultura mais resistente propiciando para o produtor uma nova alternativa de ganho essa é basicamente a vantagem da cana e os benefícios da cana em Rio Brilhante não estão apenas na lavoura no comércio, oficinas mecânicas e a rede hoteleira já calculam um crescimento de até 50% em menos de 6 meses Chimada tem uma oficina para maquinários agrícolas a demanda aumentou muito o quadro de funcionários dobrou em menos de um ano olha, eu quero crescer com eles eles estão chegando aí e quando chegaram eu quero estar preparado para poder atender eles quero estar preparado, quero estar crescimento grande da empresa como geração de emprego aqui falta pessoal preparado para trabalhar com o equipamento que eu tenho aqui o mesmo aconteceu com o Paulo ele tem um hotel e investiu 300 mil reais na construção de um restaurante tudo de olho do melhor atendimento para as usinas além de quartos lotados ele entrega por dia 1.200 marmitas eu não esperava isso, mas foi de repente então hoje a gente está com direto, diretamente com 20, 25 funcionários é uma coisa que cresceu para o município, eu acho que é favorável cada usina gera em média 2 mil empregos diretos